Já estamos de volta. Cuidar do meio ambiente, mais do que dever, é uma honra. Porque salvamos o planeta. Este cenário aqui às minhas costas, feitos pelas EUS lá de Sapiranga, é uma empresa que faz essa protagem, e que nos brindou, tem esta consciência, de cuidar do meio ambiente, proteger. Ele está aqui propositadamente, não é só para enfeitar o ambiente, mas é também como simbologia do cuidado que nós, da TV, temos, com relação ao meio ambiente. Precisa cuidar da fauna, da flora, do ar, os quatro elementos. Água, fogo, terra e ar. Se nós tomarmos consciência disso, vamos viver muito melhor. Ah, melhor que falar muito é falar bem. timbre de galo, com Pedro Gortaça. Atenção, vamos lá. Atenção, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Maria Florão de negra Acácio Negro na flor Música 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 Se negaciarão por meses Para uma noite de amor Atafona, abandonada Apodreceu arrodeando Pacácio serviu a cama Ele esperou se marriando Do pelego fez colchão Do lumbino e o travesseiro Da badama fez lençol Fez estufa do Brasil A tarde morreu com chuva Mais garoa que aguaceiro Maria Surgiu uma sombra Cheia de um medo faceiro A tarde morreu com chuva Mais garoa que aguaceiro Maria Maria surgiu Cheia de um medo faceiro A negra De amor queimava Queimando trama e palanque A hora desse neivado E o braço forte do negro Entre rude e delicado Protegeu negra Maria Do susto desse mandato Do susto desse mandato Se negativamente Se negaciarão Por meses Para uma noite De amor A negra de amor Queimava 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 E a legenda viva e plena da república. Guarani. E a legenda viva e plena da república. 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 A legenda viva e plena da república. São mercadorias de primeira linha. E a legenda viva e plena da república.